Olha aí galera, logo cedo vou mostrar pra vocês aqui essa combinha Olha o juvenil tá tomando café ali ainda Você correu, você correu pra não sair no vídeo e não teve jeito Vai aparecer, tá tomando café ainda Não pode, não pode nem tomar café em paz aqui não Galera, vou mostrar pra vocês aqui ó Essa combinha aqui que a gente tá montando Eu já postei um videozinho dela aqui no YouTube E o pessoal falou, mostra mais, mostra mais E aí eu vou mostrar pra vocês aqui como que vai ser esse projeto Essa combinha aqui ó, como vocês podem ver Na parte de cima dela ali a gente já colocou o rack né Onde vai colocar, aqui nessa parte da frente aqui A gente vai prender uma placa solar de 280 Nessa parte do fundo aqui A gente vai colocar umas madeiras ali Aquelas madeiras de deck Vai ficar bem bacana Aqui de lado, bem desse lado aqui ó Vai ter uma escada Pra subir justamente aqui na parte do deck E pra de repente fazer uma manutenção ali Limpeza de placa solar e assim por diante A gente colocou nesse carro aqui ó Bem aqui ó, essa janelinha É uma janela aqui da 30 por 70 Por que que foi colocada aqui essa janela? Porque justamente bem nessa parte aqui Vai ser a parte onde a gente vai montar a cozinha Então vai ter uma janela ali na parte da cozinha Aqui na parte do fundo ó Vai ter uma espécie de um guarda-roupa aqui Já tem o sistema aqui Esse daqui é o sisteminha que a gente vai colocar ali Pra colocar o banco, tá? O sofá cama Desse outro lado aqui ó A gente colocou outra janela Na mesma proporção, tá? Outra janela 30 por 70 A gente fez o acabamento aqui A Kombi A lateral da Kombi é um pouco arredondada, né? Então assim Dá um trabalhão danado fazer esse acabamento aqui Aqui na parte de dentro ó A geladeira dessa Kombi aqui Essa é aquela geladeira da resfriar Vai ficar justamente naquela posição ali A parte de baixo aqui do assoalho Já fizemos o revestimento térmico com lã de rocha Aplicamos a lã de rocha Ali na parte de trás também colocamos madeira e lã de rocha Falta somente colocar aqui o sistema do sofá cama aqui E na parte de cima ali ó Vamos montar ali um guarda-roupa ali em cima ali Fizemos o revestimento por dentro E vamos montar o guarda-roupa Ali na parte de cima ali ó Armário Armário O climatizador já foi colocado ali ó Já colocamos o climatizador E hoje a gente vai seguir aqui os trabalhos aqui Dessa Kombi aqui Conforme for evoluindo Eu vou mostrar pra vocês Os trabalhos dessa Kombi aqui Como vocês viram no vídeo anterior Aquele vídeo que eu mostrei esse carro aqui Vocês viram que é uma Kombi Bem inteirinha Bem novinha A gente tá trabalhando com todo cuidado nela Pra não ter problema aí De estragar o carro né Acho que a intenção aqui É tentar melhorar o carro Então é o seguinte pessoal É um videozinho bem pequenininho Bem rapidinho Só pra dizer pra vocês aí ó Comenta aqui embaixo Aqui na descrição do vídeo aí Então é isso mesmo Comenta qual a parte Que vocês tem mais dúvida Na construção da Kombi aqui Que eu vou tentar Gravar um vídeo específico aí Mostrando essas partes específicas aí Pra vocês Então fica ligado na montagem desse carro aqui E não esquece de clicar no joinha Você que é inscrito no canal Não esquece de se inscrever Tamo junto Forte abraço Positividade sempre